A governadora Ieda Cruzios chegou a Caxias do Sul por volta do meio-dia desta quinta-feira. O contrato entre o Estado e a Randon S.A. implementos e participações para a fabricação destas máquinas foi assinado nesta tarde. As retroescavadeiras serão distribuídas a 213 municípios e serão utilizadas na abertura de microassudes e na implantação de programas de irrigação. O valor total do investimento será de cerca de 30 milhões de reais. A data prevista de entrega é nos primeiros meses deste ano. Antes da assinatura do contrato, na sede da Randon, Ieda visitou as instalações da empresa. A partir de pregão eletrônico, processo mais transparente, o Brasil inteiro pôde comparecer. Nós temos um enorme orgulho que tenha vencido esse pregão eletrônico, com grande benefício para todos. A fábrica que produz esse produto novo, as prefeituras recebem um produto de primeira qualidade e com 36 mil reais a menos por máquina. Então, a transparência, a concorrência eletrônica, ela permite que todos nós estejamos em festa. vindo conhecer a máquina, sendo recebidos de uma maneira especial, inclusive pelos projetos sociais da Randon, como é o projeto Florescer e as escolas de música que vão se formando. Então, é um dia muito importante para nós, para o Rio Grande do Sul, que nos orgulha. É o momento que nos orgulha. Durante a entrevista coletiva, a governadora falou sobre outros assuntos, como a definição do local para o novo aeroporto regional. Dia 1º de março, eu acho que já tenho análise do parecer técnico que está me dando, o estudo técnico que está me dando, a meu pedido, a Secretaria de Infraestrutura e Logística. A ANAC, já por duas vezes a pedido do deputado Pauletti, me deu a indicação de Caxias do Sul. Há controvérsias, discussões políticas, audiências públicas. Então, finalmente, a decisão que eu vou tomar depende desse estudo técnico e espero estar pronto até o dia 1º de março. Quando eu venho aqui, com muita honra, abrir as discussões e as palestras ao almoço da Câmara de Indústria e Comércio. Nesta semana, foi anunciado pelo governo a duplicação da RSC 453 entre Bento Gonçalves e Farroupilha. Além desta obra, Ieda comentou os demais trechos que devem ser pavimentados. Olha, o nosso plano é tão vasto e grande que nós fizemos até um portal para anunciar para vocês cada trecho de estrada com mapa que nós vamos fazer em 2010. Então, eu tenho na memória os trechos maiores e os trechos históricos, assim como as rotas de turismo. Eu peço a vocês que vão até o portal do governo, até o portal dos estruturantes e ali vocês vão ter o mapa completo. São várias intervenções que nós vamos fazer na serra e são três programas que nós vamos usar, desde o asfaltamento para municípios que não têm entrada com asfalto, até a recuperação das estradas, que as chuvas machucaram muito, mas tem um programa muito maior do que esse, e os trechos novos como esse que você está citando. Então, eu peço a vocês que vão até lá, que nós vamos avançar muito esse ano, muito, muito, muito. E a alça? A senhora falava antes da segunda alça que a senhora é parceira, repassaram os palos de pedágio para a União, enfim. E aquela emenda que foi aprovada do deputado Alberto Oliveira? Com autorização da Assembleia, é claro que eu vou fazer todas as obras que a Assembleia colocou e que tenha sido decidido pela Assembleia. Eu, autorizada, por mim ela já estaria pronta. Vocês sabem bem que por mim ela já estaria pronta. Tanto é que a primeira alça está entregue, que foi fruto da negociação que nós fizemos com as concessionárias em nome de um projeto muito mais amplo chamado Duplica RS. Então, havendo recursos e a Assembleia me autorizando por lei, porque eu não posso colocar recurso em área federal, a Assembleia Legislativa me autorizando por lei, eu vou ter o maior prazer em fazer. Caminhos de Pedra, Caravajo, Bento Gonçalves, a senhora inaugura nesse ano? Inauguro nesse ano, caminhando. Eu não tenho dúvida. O caminho de pedra foi muito bem cuidado pelo Vicente, nosso Papai Noel das Estradas, o Vicente do Daia, foi muito bem cuidado. É um ponto maravilhoso que merece que o trabalho seja feito com o dado histórico das pedras que fazem a história desse caminho.